Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Bruno da RPCAD. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo sobre a interpolação no QGIS. Então, para que serve a interpolação? A interpolação serve para você atribuir o valor a um ponto desconhecido usando as amostrais como base. Existem diversas formas de interpolação. A que eu vou usar aqui são os mais comuns que são do método determinístico, que seria o IDW, ponderação do inverso da distância, ou triangulação de laneiro. O IDW é muito parecido com a potência do inverso do quadrado. Ou seja, é uma média ponderada que vai levar em consideração os valores adjacentes. Quanto mais distante tiver o valor, menor influência ele vai ter na média que você quer obter. E a triangulação é usada para que? Ela vai fazer uma malha triangular usando sempre três pontos. A triangulação de laneiro é um exemplo de quando você faz a modelagem das curvas de nível no ambiente de levantamento topográfico. Então, algumas recomendações. Primeira coisa, os pontos que você vai interpolar precisam estar no formato ponto simples. Você vai ver aqui em propriedades, verifica se aqui no metadados está como point. Se tiver como multipoint não vai dar certo. Se tiver como multipoint você precisa converter para a parte simples. Você vai ver aqui em vetor, geometria, multipartes para a parte simples. Outra coisa, o DATUM tem que dar em coordenadas planas UTM. Então, se você verificar aqui, IKEA, ele vai estar aqui como UTM. O que seria o IKEA aqui no exemplo? IKEA quer dizer índice da qualidade da água bruta. São analisados alguns fatores como colifones fecais, ferro, alguns outros elementos químicos. É uma média que vai determinar a qualidade dos espelhos de água bruta, que não é tratado. Conceitualmente, não é certo você fazer o IKEA para o município inteiro. Ele só pode ser usado para onde tem corpos hídricos. Mas aqui é título de exemplo, eu vou usar ele mesmo. Então, aqui eu tenho o IKEA no município de São Paulo. E quando você vai fazer a interpolação na sua área de estudo, é importante você pegar alguns pontos que estejam fora da área de estudo para que para o raster não ficar menor que a área de estudo. Ele tem que extrapolar espacialmente para que? Para depois você fazer o recorte. Então, o procedimento é bem simples. Você vem aqui em raster, interpolação, eu estou usando a versão 2.18. Aí aqui, pega aqui o atributo, ou, desculpa, a camada que você quer, IKEA, e verifica o atributo. No caso aqui, está como o médio. Então, esse aqui que eu vou falar, ele está com a codificação um pouco estranha, mas esse aqui, adiciona. E aqui é importante, se for ponto, tem que colocar ponto. Se for linhas, por exemplo, curvas de nível, tem que ser estruturas lineares. E esse linha de queda seria o break line, que eu não sei para que serve. Então, você vai usar como pontos. E aqui, você vai escolher interpolação triangular, ou peso do inverso da distância. Eu vou fazer a interpolação triangular. Aqui, se você clicar nesse quadradinho, ele vai dar mais algumas opções. Então, no caso aqui, linear. Você também pode exportar, exportar triangulação como shapefile. Então, eu vou salvar aqui, em downloads, como triangulação. Ok. E aqui, é importante você escolher o tamanho do pixel. Vou colocar 90 por 90. Aqui, eu vou salvar como interpola. Interpolação. E aqui, é importante você colocar o formato do arquivo, que é ponto tif com dois f. Dá um ok. E aí, ele vai processar. Está vendo? Ele processou. E agora, eu vou fazer de novo. Só clicar a opção do idw. Então, eu venho aqui, interpolação. Adicionar pontos. Médio. Só que aqui, eu vou colocar o peso. Se você clicar aqui, ele dá o coeficiente. Geralmente, a gente coloca dois ou um. Eu vou deixar dois mesmo. Aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui. Vou colocar 90. O tamanho do pixel. Arquivo de saída. Eu vou colocar aqui como interpola idw. Tem que colocar uma extensão, ponto tif. E eu dou um ok. Ele vai interpolar. E aí, aí está. O importante é fazer o quê? Desabilita, né? A opção. E agora, eu vou fazer o recorte da área de estudo. Então, aqui em raster. Extrair. Recorte. Então, eu vou pegar o interpola idw. Nenhum valor de zero é importante. Camada máscara. Eu vou colocar aqui, ó. Prefeitura de São Paulo. Eu vou colocar... Qual foi que eu escolhi? Interpola. Então, eu vou colocar... Eu vou fazer só como idw. Idw. Dou um ok. E olha só. Se eu tirar aqui, ó. Olha que legal. Ele interpolou certinho. É importante quando você vai cortar uma camada. Você tem que... Tudo tem que estar na mesma projeção, tá? Não pode ter nada em projeção diferente. Então, interpola idw. Eu vou recortar. E agora eu vou fazer de novo com a triangulação. Então, aqui em extrair. Recorte. Triangulação. Nenhum valor de zero. Camada máscara. Eu só vou escrever triangulação. Certo? Então, ok. Prontinho. Vou tirar. E olha só. Ele fez a triangulação. Agora a gente vai colocar os valores absolutos. Triangulação. Propriedades. Estilo. Falsa cor. Aqui, ó. Carregar valores. Você coloca mínimo e máximo. Precisa um real. Carrega. Então, o valor mínimo que tem... Aqui é 17, que é péssimo. E o valor máximo que é 80, que é um valor muito bom. Então, eu dou um aplicar. Vou inverter. Iplicar. Ó. Esse aqui foi a triangulação. Foi a interpolação. Delaunay. Agora eu vou fazer pelo IDW. Propriedades. Faça a cor. Real. Carregar. Inverter. Então, tá vendo que já deu diferente, ó. No IDW, o valor máximo que é 89. Então, eu dou aqui um aplicar. Ok. Se eu pegar o IDW, ó. Olha como ele fica. É... É claro que todo interpolador tem suas limitações. O IDW, por exemplo, ele é melhor quando as amostras estão numa disposição quadricular. Quando elas estão muito irregulares, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que a gente chama de olho de boi, tá vendo? É quando é um valor muito grande e aí ele não se dispersa de forma homogênea e fica esse círculo aqui que lembra o olho de boi, tá? Então, você tem que usar a triangulação de acordo com a sua necessidade. Existem outros interpoladores também, como a grigagem simples, ordinária, existe topo to raster, tem algumas opções de interpolação além dessas, tá? Mas essas daqui são as mais comuns, então... Então, se a gente analisar, ó... Tá vendo, ó... O valor mínimo a triangulação 17.4 e no IDW 17.5. Ficou bem próximo, né? O interessante, ó... É que se você pegar um ponto aqui, ó... E você analisar o gráfico... Se você fizer um gráfico aqui, ó... Tô usando o Profile, né? Vou traçar um ponto daqui... Até aqui... Vou adicionar o layer da triangulação... E depois vou adicionar o layer do IDW. Ó, tá vendo que tem uma leve diferença. O perfil aqui, ó... É horizontal, é distância, tudo bem. Ó... O Y é o valor de Ikea, tá vendo? Então, aqui você vai ter, ó... Ó... Você vai ter aqui, ó... O gráfico muda, os valores mudam. Tá? Por exemplo, aqui, ó... O Ikea... Pra triangulação deu 55. E pro IDW deu mais ou menos 52. Tá? Então... É isso, pessoal... Isso aqui... Ah, outra coisa também... Quando você põe a opção do... Triangulação, você pode exportar a triangulação em shape. Tá? Aqui, ó... Olha que interessante, ó... Olha que interessante, ó... Tá vendo? Muda, né? Eu não sei por que lá... Aqui, ó... Aqui, olha que legal... Se você abrir da triangulação... Tá vendo? Triangula... Olha, ele pega os pontos, ó... E triangula, tá? Então é isso, pessoal... Espero que vocês tenham gostado... E até a próxima... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...